Olá, aqui é Angela Xavier. Tudo bem com você? Eu quero falar hoje sobre o selênio, mineral que combate a obesidade e previne o câncer. O selênio é um oligoelemento muito importante para o equilíbrio do nosso metabolismo. Ele faz isso ajudando a tireoide. E se ele ajuda a equilibrar a tireoide, logicamente ele vai equilibrar o metabolismo também. Ajudando então na perda de peso. Olha, por ser um oligoelemento, ele é necessário em pequenas quantidades. Por isso, o excesso é perigoso e nós não devemos abusar. Suplementar somente se necessário ou sobre a indicação nutricional. Eu vou ajudar você no entendimento da importância do selênio, quais as fontes naturais e como nós podemos suplementar com segurança. Ele é antioxidante, portanto ele evita a formação de radicais livres e ajuda a prevenir o câncer e o envelhecimento precoce. Ele melhora a massa muscular, isso mesmo. Como antioxidante, ele reduz a oxidação do LDL, que é uma gordura que acumula nas artérias, facilitando então a trombose e o AVC. Então, nesse caso, o selênio, ele diminui as possibilidades da pessoa ter esses problemas. Ele age também como anticoagulante. Ele deixa o sangue menos viscoso, prevenindo as doenças cardiovasculares e também o Alzheimer. Olha, ele ajuda na eliminação de metais pesados. Nesse caso, quando ele está associado à vitamina E, o efeito é ainda melhor, porque a vitamina E também é um antioxidante. Olha, ainda como desintoxicante, ele promove a apoptose celular. A morte de células velhas ou de células alteradas para o câncer. Não é fantástico isso? Maravilhoso, né? Ele ajuda na redução da inflamação e na melhora do sistema imunológico. Quando ele ajuda a reduzir a inflamação, ele também vai estar ajudando na baixa de peso, porque quando a pessoa tem inflamações, ela não consegue perder peso, tá certo? Melhora o sistema imunológico, tá ajudando as pessoas no combate a doenças virais, como HIV, hepatite C, hepatite B e outras doenças. E também nos casos de infecção bacteriana, porque ele vai melhorar a imunidade. Olha, ele é bom para reduzir, reduzir não, para regular a glândula tireoide. Ele melhora a produção de T3 e de T4. Com isso, ele vai ajudar no emagrecimento. A suplementação, ela não deve ser de forma constante. Tá tomando, tomando, tomando a vida toda. Não, você toma um tempo, né? Para. E as pessoas que usam anticoncepcionais, elas devem usar para poder diminuir o risco de trombose que o anticoncepcional pode provocar. E quem quer ganhar massa muscular, também, né? E ao mesmo tempo perder massa gorda, né? Deve também suplementar. E quem for portador do HIV ou de outros vírus, também é interessante usar para manter o sistema imunológico ativo. Pacientes de hemodiálise, doença de Crohn, hipotiroidismo, fumantes e também quem usa bebida alcoólica, não pode ficar sem selênio, tá? O melhor é ficar sem fumo e ficar sem álcool, né? Mas sem selênio, não. Já a carência do selênio pode causar fraqueza muscular, fadiga, lentidão, falta de energia, desânimo e até mesmo o hipotiroidismo. Olha, a longo prazo, a deficiência de selênio, ela pode levar ao desenvolvimento de cirrose e de edema pulmonar. Já o excesso, a pessoa pode ter um hálito com o dor de alho, cansaço, dores e fraqueza muscular, irritação, unhas e cabelos frágeis com queda acentuada, alterações do sistema gastrointestinal e do sistema nervoso. Olha, irritabilidade e também dificuldade de concentração, tá? Bem como problemas do aparelho gastrointestinal como um todo. Olha, estados mais graves, a pessoa pode ter falta de ar, febre, náuseas, mau funcionamento dos órgãos como fígado, rins e coração. Tá certo? E as fontes naturais, onde que a gente pode encontrar selênio de forma bem natural? Na castanha do Pará. Sim, essa é a primeira da lista. Por quê? Porque cada castanha do Pará tem três vezes a quantidade de selênio que a gente precisa por dia. Não é fantástico isso? Uma castanha, uma castanha do Pará. Mas está presente também no coco, no milho, na aveia, no feijão, no alho, na semente de girassol, no brócolis, no arroz integral e tem mais. Olha, quanto à suplementação, eu prefiro sempre na forma de oligoelemento, de gotinhas sublinguais. Porque não tem concentrações tóxicas, não tem excesso, né? Está numa quantidade, às vezes, abaixo da IDR do que é exigido. Pode ser usado por crianças e por adultos também, sem problema nenhum. Tá certo? Gotinhas sublinguais de oligoelemento. Olha, se for usar na forma de comprimidos ou cápsulas, prefira sempre o selênio quelado, porque ele está junto com o aminoácido, que vai facilitar a absorção dele. Tá certo? Esse era o meu recado. Logo abaixo desse vídeo, eu vou deixar o link da aula dos sete pilares para você aprender mais sobre como você pode sustentar a sua vida com saúde e com mais qualidade. Você só precisa garantir a sua vaga nessa aula, tá? Eu vou deixar o link também do e-book de receitas. 103 receitas simples, saudáveis e saborosas. Estão lindas. Você não pode perder, tá? E não esqueça também de deixar o seu like e de se inscrever no meu canal. Tem gente se esquecendo disso, tá? Não esqueça. Acione também o sininho. Nós temos dois vídeos por semana. Você não pode perder. Eu não quero que você perca nenhum. Tá certo? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.